Termine meu trabalho e complete minha vingança contra o mundo dos heróis. Eu não quero conquistar o mundo. Você quer? Posso ver nos seus olhos? Para de falar. É só uma questão de tempo, Candelteor. Logo, você será como eu. Eu nunca serei má como você. Eu serei ainda mais malvada. Tem cachoeira dos dois lados desse vulcão. Encontrei um vulcão que chora. É hora de ir. Phoebe, aqui. Vamos tirar uma selfie em família. Aloha, você tem alguma coisa para distrair a minha família enquanto eu sumo de vista? Ótimo, obrigada. Bela pochete. Que trocinho mascafone. Todo mundo diga a família Thunderman. Tchau, Thunderman. Legal, família. Então, eu peguei uns panfletos. Tem muitas atividades divertidas por aqui. Ah, olha, vai ter uma aula de artes na cabana de artesanato em cinco minutos. Quero ir lá ver. É claro que sim, porque você é muito inteligente. Tem um panfleto para kitesurf. Ah, isso parece legal. Eu topo. Esperem, deveríamos fazer as coisas em família. É, mas, Hank, eles fazem kitesurf e a gente leva a Chloe para o artesanato. Tá certo. Mas vamos todos nos encontrar depois do Luau para a Hora da Comida. Hora da Família. Para de me seguir, Max. Não me obriga a usar poderes, Phoebe. Me deixa em paz. Olha o que você fez. Eu não teria feito isso se você parasse. Para. De me seguir, Max. Eu vou te mostrar o que é perigo de verdade. Tá vendo? É exatamente disso que eu tô falando. Você tem agido muito estranho desde que usou os poderes do Dark Maiden. Eu tô avisando, Max. Você não devolveu o poder? Claro que não. De que outra forma uma garota pode dominar o mundo? Chloe, cadê nossos pais? Foram lavar uma pedra. Lavar uma pedra? Por que estão lavando uma pedra? Por causa do feitiço. Hello! Beleza, gente. Nós vamos ter que impedir a Phoebe. Mas temos que pegar a esfera para tirar os poderes do mal. Chloe, pode se teletransportar para casa e pegar a esfera? Ah, peraí. Não pode. Tá escondida no cofre de armas secreto. É na lareira. Por que eu fui o último a saber dessa coisa? Tá bom. Chloe, vai agora. Viu? Não teria acontecido se tivéssemos cedo pra Delaware. Aqui está. Boa. Beleza, vocês dois, venham comigo pegar um carrinho. Vamos seguir as marcas de pneu da Phoebe. Chloe, vai contar para os nossos pais que vamos salvar a Phoebe. Vamos nessa. Faça isso, faça aquilo. Tô tentando curtir minhas férias. Olha, a Dark Maiden me mandou aqui pra terminar seu plano principal. Sério? Então, você sabe do estoque secreto de Malvexio que ele tem? Malvexio? O único elemento que pode destruir os poderes dos heróis? Não. O creme de assaduras. Claro, esse Malvexio. Ele iria usar o vulcão para espalhar o Malvexio pela atmosfera da Terra. Deixando todos os super-heróis e super-vilões sem poderes. Menos ele. Porque ele estaria seguro em sua nave de fuga voando sobre a Terra. Aí ele voltaria e seria o único com poderes podendo dominar o mundo. Será que eu posso terminar uma sentença? Agora, tudo que precisamos está no covil de Dark Maiden neste vulcão. Você só precisa me levar até lá. Eu acho que eu não tinha que ter gritado. Não deveria ter vindo aqui, Max. Eu tinha que vir. Precisa da minha ajuda contra os poderes do mal. Os poderes são meus agora. E são mais fortes do que você jamais foi. Desiste, Phoebe. Seus dias malvados terminaram. A esfera... Max, guarda isso. É para o seu próprio bem. Não, Phoebe. A esfera é sua única chance. Então, acho que eu não tenho mais chances. Vamos até o covil do vulcão destructo? Eu tenho um mundo para dominar. Foi um prazer conhecer vocês, pessoal. Phoebe, volta aqui. Curtam sua nova casa. Essa caverna está totalmente vedada. Os únicos que podem salvar a gente são... Mãe e pai. Como encontraram a gente? Eu sou o Thunderman. Sou perito em rastrear pessoas. E colocamos um chip de rastreamento no molar do Billy quando ele tinha 5 anos. Por isso que esse dente é verde. Alguém pode me explicar essa história da Phoebe ter poderes do Dark Mayhem? Ela e uma cabeça androide estranha estão planejando usar o vulcão para espalhar Malvexion pelo mundo todo. Malvexion? Como aconteceu? Eu explico no caminho. Temos que impedir ela. Vamos. Beleza, pessoal. Temos que passar por essa porta. Ai, família. Que chatice de estructo. Talvez a sua. Eu amo a minha placa-mãe. Vamos entrar com tudo. Nosso maior trunfo é o elemento surpresa. Surpresa? Sinto muito, família, mas não é uma boa hora. Para vocês. Rápido, use o campo de força para prendê-los. Eu tenho isso? Que irado! Ok, Cherry. Fica na cobertura. Eu pego você com a nave de fogo e explico tudo no caminho. DJ, seus convidados estão escapando. É com você, Max. O que acham que estão fazendo? Recuperando minha irmã. Agora, mãe. Eu não vou deixar que peguem meus poderes. Eles não são seus. Tenho a minha chance. Computador, ativar centro de comando corporal. Ativamos. Iniciar reconexão corporal. Finalmente. O que é isso, mãe? Uma árvore de natal aumenta esse poder. Eu vou destruir você. Não antes de eu salvar você. Fib. Cuidado. Não sabemos se ela é do bem de novo. Só tem um jeito de descobrir. Fib, é do bem de novo. Sim. Tudo bem, pessoal. Os meus dias como ajudante terminaram. É hora do Destructo comandar o mundo. Quando desativarmos a alavanca, o vulcão vai parar. Mas vai ser difícil passar por ele. Ele não é páreo pra todos nós. Só pra constar, eu não sabia que ele podia fazer isso. Eu poderia voar com ele, mas ele me veria chegando. Acho que eu posso ajudar. Sanduíche de pasta de amendoim e água viva. Por que ainda está com ele? Pra poder fazer isso. Não vai mais vigiar a alavanca. Quer dizer, esta aqui? Erupção vulcânica em dois minutos. Beleza. Não importa o que aconteça, Fib. Lembre-se. A ideia foi sua. Não estou perto o bastante. Preciso chegar mais perto. Consegui. Manda ver. Quatro. Três. Dois. Um. Falha na erupção. Eu não estou acreditando que a Fib fez mais maldade em um dia do que o Max fez em todos os anos sendo mal. Com licença, mas só pra constar, eu fui mal pra caramba. Aceita, Max. Eu sou melhor em ser bom e também em ser má. Mas isso é ridículo. Não é nada. As maldades que eu fiz me tornam muito mais malvada que você. Por que você não é de nada, Max? Tem gente que eu fiz mais malvada que você não recebe mais malvada que você não é de nada.